Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse falando nisso de hoje, pagando uma dívida histórica. Nossos alfarrabios fizeram uma pesquisa e descobriram que há uma pergunta insistente há pelo menos seis anos que não foi respondida, há pelo menos assim 15 pessoas envolvidas nesse processo e trata-se, para começar, de Lucas Christ. Olá Christian, você conhece os trabalhos de Erich Fromm e a Escola de Frankfurt, se pudesse falar um pouco mais sobre a psicanálise e o marxismo trabalhando juntos. Ellison Miguel, enquanto muitos julgam Reich e seus trabalhos e afins mediante algumas falhas, acho fantástica a ideia que se inicia com os trabalhos a partir do corpo do paciente, para que em seguida seja feito a análise. Assim, Reich teve conhecimento dos mecanismos de defesa, mais conhecidos como coraço e caráter, acho ele, Fromm e principalmente Hornet, fantásticos. O nosso colega, amigo Leonardo Carvalho, com nome escrito em alfabeto cirílico, pergunta DUNKER, seria legal algum vídeo comentando sobre Erich Fromm? Não vi nada no canal. E essa pergunta, ela foi repetida aqui diversas vezes. A gente tem também Lucas Quenu, Michel Carrard, Lucas Santos, Márcio Coutinho, Douglas Reichert, Lucas Gesser, Roger Kloss. Bom, gente, o canal pede desculpas, porque aqui há então uma enxurrada de perguntas sobre o Erich Fromm, que a gente nunca localizou e agora vai fazer um vídeo sobre esse autor, muito importante. foi um dos autores mais lidos na psicanálise no pós-guerra, particularmente quando ele migra para os Estados Unidos, por volta de 1947, e nascido então em 1900, falecido em 1980. O Erich Fromm fez análise com Hans Sachs, em Berlim, se formou naquilo que havia de melhor em termos de transmissão da psicanálise, que era a Policlínica de Berlim. Ele tem um contato também formativo muito importante com o circuito marxista, que se forma principalmente a partir da conferência de 1918, do Freud, em Budapeste. Então Otto Fenichel, Ben Feld, também Reich, àquela altura um autor que estava coordenando os trabalhos sobre a técnica psicanalítica. E o Erich Fromm chega então a dirigir a Escola de Frankfurt durante algum tempo, que é, a gente vai ter um vídeo específico sobre esse empreendimento intelectual, mas ele se forma então também na Escola de Frankfurt, num debate conhecido com o Marcuse, com o Adorno, com os psicólogos sociais, que a gente estuda menos, mas que estavam também ali na Escola de Frankfurt durante os anos 30 e 40. Do ponto de vista, assim, metapsicológico, o Fromm tem uma certa inquietude com o que a gente poderia chamar de caráter genital, uma expressão de ocorrência relativamente rara no Freud, e que designaria, assim, aquele momento em que um tipo de funcionalidade se submete a todas as outras, produzindo um modo de relação de objeto, uma maneira de discriminar o mundo e as fantasias, e principalmente, essa vai ser a chave de entrada do Erich Fromm, uma maneira de amar. Ele vai atentar-se bastante pra esse, que é uma tese freudiana, no fundo, de que a nossa forma de amar é corrompida, é atravessada, é coartada pela neurose. De tal maneira, pensa e intui o Fromm, que se a gente, então, luta pra amar mais, pra amar melhor, pra amar de forma mais extensa, pra amar de forma menos narcísica, e isso constituiria, por si só, um ganho pra subjetividade, um ganho no sentido da sua autorealização. Então, Erich Fromm é um autor que vai introduzir, não é único, mas que vai ter por horizonte essa dimensão, vamos dizer assim, mais positiva, mais deontológica, no sentido de como as coisas devem ser, né, pra que alguém se realize, se realize como sujeito, se realize como indivíduo, se realize, então, veja só, no contexto de relações, relações entre as quais o amor vai ter um lugar, assim, privilegiado. E vocês veem que com isso ele tá já tirando a ideia de caráter genital, que teria que ver, assim, com um certo entendimento da pulsionalidade como um tipo de satisfação, uma forma de satisfação, introduzindo a teoria das pulsões como, no fundo, uma teoria da intersubjetividade, uma teoria das relações psicológicas, vamos dizer assim, com os outros. Como um bom leitor do Reich, ele vai perceber que, bom, a nossa estrutura de sofrimento, ela tá sofrendo uma deriva histórica, uma transformação histórica. A gente tá cada vez menos centrado em sintomas baseados, assim, no conflito, no recalque, e cada vez mais orientado pra sofrimentos cuja estrutura é o caráter, né. Por caráter a gente deve entender, então, a relação mais cotidiana com o outro, com as defesas, com a satisfação, mas também com, e isso vem do Reich, com a interiorização das frustrações, das limitações e das renúncias. O caráter de alguém não é feito, assim, pelos valores, como pensa, assim, a psicologia popular, às quais alguém adere, se ele é mais honesto ou menos honesto. Não tem que ver com isso. Tem que ver com como alguém interioriza limites, como alguém se impõe restrições, e como essas restrições, elas agem dentro do sujeito. Daí a gente já pode ligar isso com temáticas da escola de Frankfurt, né, que vão pegar o Freud, principalmente, como um autor capaz de fornecer uma teoria da gênese psíquica e social da autoridade, né, como é que cada um de nós se produz autoridade e, consequentemente, resolve dois problemas, são dois problemas chaves pro Erich Fromm, que é, de um lado, a autonomia e, de outro lado, a independência. E ele vai criar, inclusive, uma espécie, assim, de equação entre esses dois termos que vai funcionar ao longo do desenvolvimento. Essa é uma noção forte, né, quer dizer, a neurose é basicamente algo que interrompe o desenvolvimento, mas não o desenvolvimento no sentido da psicologia, o anal, oral, fálico, o desenvolvimento no sentido da potência, do talento, das aspirações da vontade e, principalmente, esse é um tema que ele vai introduzir, a gente deve muito a ele, por causa disso, a liberdade. Se você procurar onde é que está a questão da liberdade no Freud, ela é muito rarefeita. E também ali em torno do Freud não tem um teórico que se interesse, assim, radicalmente, de como o Fromm virá a ser. E ele, já nos Estados Unidos, então, intensifica essa pesquisa sobre a liberdade, ele vai falar da liberação interna e da liberação externa, né, um pouco retomando esses dois sentidos de liberdade, né, liberdade negativa, né, de que alguém não me deixa fazer algo, alguém me restringe, e a liberdade positiva, que é a que ele acha mais importante para a vida psíquica, que é a liberdade, no fundo, de criar, a liberdade de propor formas de vida e transformações na sua forma de vida que não teriam uma valência, assim, jurídico-normativa fundamental, né, em que pese o fato da teoria do Fromm ser conhecida como um tipo de humanismo normativo, né, mas não é normativo no sentido de que ele tem um ideal de saúde e aplica isso aí às pessoas, mas que ele vai querer discutir com a normatividade, como é que a gente se produz normas, né, e aí a temática da liberdade se torna fundamental, mas também aquilo que vai aparecer no seu livro mais famoso, mais lido, né, chamado Medo à Liberdade, né, em 1947, se não me engano, isso, né, então ele vai dizer, nossa cultura, nossa sociedade, veja, ele vem lá do Centro Europeu, Alemanha, e depois Estados Unidos, num momento pós-guerra de estabelecimento e fixação de uma cultura do consumo, uma cultura que é onde você pode aspirar, né, aquisições que se confundem com a realização do próprio sucesso, vamos dizer assim, de uma vida, né, então muitos vão criticar o Fromm, vão dizer assim, olha, você tá um pouco inebriado com o que você tá vendo aí nos Estados Unidos, a gente entende, porque em comparação com os horrores de restrição e os totalitarismos europeus, isso parece um ótimo modelo de liberdade, mas será que ele não é um modelo excessivamente individualista? Será que ele consegue, vamos dizer assim, propor uma liberdade individual, uma felicidade individual, numa sociedade que não é exatamente saudável? Então vai ser a crítica que ele vai receber do Marquinhos com esse otimismo, pra alguns, né, com esse voluntarismo, que às vezes se associa com a teoria dele. Mas, para além disso, a gente pode dizer que o Eric Fromm fazia parte de uma constelação, ainda aí nos Estados Unidos, conhecido como culturalismo psicanalítico. Então fazem parte desse movimento a Karen Hornin e as reformulações importantes que ela trouxe pra a teoria da feminilidade, pra condição da mulher dentro da psicanálise, a antropologia do Cardiner, mais à frente, né, a gente vai ter o Eric Erikson, a gente vai ter a fundação do Alanson White Institute, que é um instituto dirigido pelo Harry Stack Sullivan, que funciona até hoje, que era um centro libertário em termos de clínica, de reflexão sobre instituição, em termos de avanços e inovações psicanalíticas, é um verdadeiro caldeirão, né, de onde saiu o melhor e o pior, mas, bom, a gente tem que entender o Eric Fromm nesse contexto de um certo revisionismo da psicanálise quando ela aporta numa cultura muito diferente de onde ela tinha sido criada, né, quer dizer, o Centro Europeu, Império Austro-Húngaro. Então, uma coisa que a gente tem que pensar e valorizar no Eric Fromm é que ele foi um dos primeiros autores a pensar e realizar o fato de que a psicanálise não podia mais ser se apresentada apenas como um método para a cura das neuroses, como uma espécie, assim, de prática para aquelas pessoas que têm uma dificuldade. Ele vai dizer assim, não, a psicanálise é, no fundo, uma contribuição para a ética, né, a psicanálise pode ser um tipo de ética. Isso é um programa que o Lacan, anos mais tarde, vai levar bem a sério, outros autores também, mas o Fromm foi o primeiro a ter essa ideia. A psicanálise, portanto, não vai se dirigir só para os sintomas de uma pessoa, ela vai se dirigir para aquela pessoa e perguntar como ela pode se tornar um sujeito melhor, no sentido de mais feliz, mais autônomo, mais independente, mais capaz de, e aí voltamos para esse tema, né, não recuar diante do medo da liberdade. A cultura, a sociedade de massa, ela é uma sociedade que faz uma barganha com você. Ela diz assim, você quer ser diferente? Pode ser. Bom, a liberdade aí está na baciada para todo mundo. Só que se der errado, quem paga a conta é você. E a chance de der errado é muito grande. Ou seja, a luta pela liberdade, o risco da liberdade, vocês estão vendo o eco do Sartre, ele foi um leitor do Sartre, é muito grande. Então o que a cultura diz? Olha, você pode ir, vá, procura a sua liberdade, mas eu estou te oferecendo segurança, eu estou te oferecendo adaptação, eu estou te oferecendo, assim, seja igual às outras pessoas, né, encontre os mesmos caminhos que as outras pessoas encontraram, deixe que o medo governe a sua vida, e assim se conforme com as contradições, que não são só suas, mas elas são incorporadas, elas são interiorizadas a partir da sociedade. Então, o Erich Fromm sacou, né, uma primeira crítica ao lugar do pai como fonte de autoridade. Ele vai dizer assim, olha, isso está lá no Freud, mas não é porque o pai apresenta uma versão familiar da lei que depois vai se confrontar com uma versão social. O pai, ele mesmo, já é uma cópia, uma caricatura, é um exagero das formas de poder e de autoridade patológicas que existem aí no mundo social. Hoje parece fácil pensar assim, mas alguém teve que ir lá e mover o peãozinho e falar, olha só, é assim que acontece. Então, para o Fromm, a gente tem aí um valor ascendente, né, que é liberdade, mas que não se realiza no vazio. Ela se realiza nas relações e ele se realiza através de um processo de busca, né, que ele chama de busca da identidade. Olha aí como ele está já nos anos 50, 60, anunciando algo que hoje se tornou, assim, óbvio, né, de como a identidade é importante, como é importante a gente reconhecer os traços distintivos, próprios, de como um sujeito deve ter, assim, uma certa prerrogativa sobre a sua identidade, como ele quer ser nomeado, como ele quer ser apresentado, né. E aí ele dizia, isso envolve uma vontade, envolve um conjunto de decisões contínuos, envolve você se insatisfazer com as plataformas mais convencionais de amar e de ser amado. Envolve, segundo aspecto interessante, você tomar consciência de como você sofre. Ele diz, a maior parte das pessoas nem se percebe como sofrendo. Por quê? Porque esse é o estado de adaptação, esse estado de, assim, de convenção social em que todo mundo sofre desse jeito, então a vida é assim, né, quer dizer, vai formando uma civilização de covardes, uma civilização que, diante do novo, diante da diferença, vai atacar essa pessoa. Então, a gente vai encontrar aí esse dilema de que crescer não é só um ato de procurar formas mais, qualitativamente, mais interessantes de vida, mas se confrontar com as contradições que isso vai trazer para os seus semelhantes, para a sua família, para a sua comunidade, para o lugar onde você vive. Bom, em 1957, a gente tem uma guinada na obra do Eric Fromm, ou ele vai se filiar ao movimento pacifista, estamos aí dentro da Guerra Fria, ele vai entender que a psicanálise pode se conciliar com outras práticas religiosas, desde que não sejam asséticas, humanistas, desde que não sejam disciplinares. Ele vai ler, por exemplo, Dom Helder Câmara, um autor do cristianismo brasileiro, um autor progressista, ele vai ler Paulo Freire, ele vai encontrar lá na obra do Eric Fromm, hoje a gente se questiona, não, mas é a psicanálise brasileira e o Brasil na psicanálise, Eric Fromm foi um dos primeiros a prestar atenção que no Brasil estava acontecendo alguma coisa, e interpretar e colocar isso dentro da sua própria teoria, dentro da sua distinção entre o eu e o self. O eu estaria mais do lado do narcisismo, do exercício do poder, do desejo por domínio, e que seria, assim, a parte defensiva, inclusive em termos de defesa contra a angústia, da subjetividade. E ele, como outros autores, da psicanálise do ego, da psicanálise do self, com os quais ele não se confunde, vai falar em self. Ele vai dizer, olha, o Freud, ele tinha uma limitação, ele só falava em ego, em ich. Agora, ele falava no ego como uma instância, vamos dizer assim, intersubjetiva e como uma instância, vamos dizer assim, de quimismo mental, sinônimo de mente. Precisaria separar essas duas coisas e ele faz como outros autores. é muito conhecido também, são muito conhecidos também os trabalhos dele com as populações pueblas, indígenas, do sul dos Estados Unidos, onde ele morou durante muitos anos, antes de voltar a morar na Suíça, antes de voltar para a Europa. Então, a gente tem aí essa questão da identidade, a gente tem o relativismo antropológico, a gente tem as diferentes divisões dentro do self, entre atitude e orientação, entre afinidade e convergência, entre atividade e reatividade psíquica, entre agir e contemplar, entre meus ideais e meus valores, que o Fromm vai, então, trazendo para a psicanálise, mas sempre com um certo sentido otimista, e que tais contradições, elas poderiam ser, então, viradas ativamente resolvidas por uma vida, que poderia ser, então, capaz de alcançar a sua autorrealização. Daí, gente, as ideias sintéticas desse grande autor, escreveu muitos livros, foi muito lido, um humanista, acho que tem uma série de limitações, mas é também um momento muito importante, talvez valha a pena a gente olhar para esse momento em que a psicanálise valorizava essa ideia da realização de cada um nos seus próprios termos, de uma vida nos seus próprios termos, de uma maneira, assim, renovada. Eric Fromm ligava a teoria e prática de uma maneira muito interessante, Eric Fromm dialogava com a cultura, Eric Fromm trouxe a política para dentro da psicanálise, essa ideia que as pessoas acham que não tem a ver, isso aí já estava exaustivamente tratado, dentro da obra do Eric Fromm, que vale a pena, eu diria assim, principalmente a sua teoria do amor, de como o amor pode ser dependencial, ele pode ser separador, é muito interessante. Eu termino o nosso encontro com uma passagem de análise do homem, um texto que segue-se ao medo da liberdade, onde ele diz assim, os valores supremos da ética humanista, ele está propondo, não são a renúncia própria nem o egoísmo, como pensa a tradição puritanismo anglo-saxônico, escocês, porém o amor próprio, não a negação do indivíduo, porém a afirmação do seu eu verdadeiramente humano, para que o homem confie em seus valores, cumpre e que conheça a si mesmo. essa ligação dele com o Gnotte Suiton, ou com o Sócrates, e a capacidade de sua natureza, tem um ressoar russoniano aqui, para ser bom e produtivo. Está aí, Eric Fromm, pagando uma dívida, Frommianos do mundo, amai-vos uns aos outros, estamos juntos. para mais fragmentos, humanistas, normativos também, clique em Acheron Tamovebo, o barco do amor vai trafegar um pouco mais dos Estados Unidos para a Suíça, passando por Berlim e chegando em Falando Nisso. Até mais! Achei Ortega, o barco do amor vai trafegar um pouco mais e que não vai trafegar um pouco mais o que vai trafegar um pouco mais e que vai trafegar um pouco mais Obrigado.